Quanto a isso? Juiz já definiu lá o Pércoles, Bassols do Rio, serão 5 minutos de acréscimo. Deu uma de Valdívia o Jorge Henrique e tomou a chegada do João Vitor. Aí o Massaraújo vai ficar bravo lá com o Jorge Henrique porque ele fez a jogada, que o Valdívia faz toda hora. E essa é a parte que não, isso não tinha nada que acontecer, quer dizer, desnecessário porque os jogadores ficam chegando e fazendo o que não precisava, numa rodada bacana, numa rodada bonita, numa rodada em que o futebol está festejando. O Jorge Henrique fez o que o Valdívia fez um monte de vezes, os jogadores começam a ficar irritados. O Márcio Araújo foi o primeiro a tomar satisfação e aí vem reserva e aí dá uma manchadinha no que é para ser lindo, no que é ser bonito. Que fique em paz e a gente continue com o jogo. Que fique em paz e a gente continue com o jogo.